Vou pro Rio de Janeiro, meu besouro voou Não, primeiro é vai Meu besouro voou, ao segundo desce Vou pro Rio de Janeiro, meu besouro voou Vou pro Rio de Janeiro, meu besouro voou Vou pro Rio de Janeiro, meu besouro voou Três, dois, três O meu besouro voou Agora a dê O meu besouro voou O meu besouro voou O meu besouro voou Vai O meu besouro voou Oh, meu risonso, o risonso Olá, mamarina, meu risonso Oh, currículo janeiro, meu risonso Olá, pacã, mamãe, meu risonso Olá, currículo janeiro, meu risonso Oh, 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 meu risonso É só pra esquentar Pode parar Pode parar Pode parar Bota aí Oh, meu risonso Oh, meu risonso Oh, meu risonso Oh, meu risonso a e ah aí O meu besouro voou, o meu besouro voou, o meu besouro voou, o meu besouro voou, besouro de santo amado, o meu besouro voou, besouro de amara linda, o meu besouro voou, besouro de santo amado, Meu ex-dorpo, oh, segura a paz ao pau Meu ex-dorpo, meu ex-dorpo, oh, balina será Meu ex-dorpo, oh, 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 oh Meu ex-dorpo, oh, oh, oh Oh, meu ex-dorpo, oh, meu ex-dorpo Meu ex-dorpo, oh, 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 oh Vim no balanço do mar de Moçambique Só quem vê o sabe como é Vim no balanço do mar de Angola Vim no balanço do mar da Guiné Vim no balanço do mar de Moçambique Vim no balanço do mar de Moçambique Vim no balanço do mar de Moçambique Vim no balanço do mar da Guiné Vim no balanço do mar de Moçambique 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 É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. Meu mestre, é madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, meu irmão. Pode confiar. É de madeira boa, pode confiar. Meu mestre, é madeira boa, pode confiar. É madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, de madeira boa, de madeira boa, bela boa. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí ele falou, tá mandou aquela música, o Neco tá bateando, é sua, eu falei, é, aqui lá na Grécia, meus alunos na Europa, tá cantando essa música, não sabia que era sua, aí ele, é que eu vou fazer, faz uma música pro meu evento, foi legal, que você tá tendo ideia, faz uma música aí, eu falei, qual é o tema, eu vou formar uns meninos aqui a Mestre, e contra Mestre, e Mestre, e aí, pô, eu queria que você falasse da trajetória do capoeirista, né, do aluno, desde que ele começou, até o dia de hoje, até chegar a Mestre, aí eu falei com ele assim, ah Mestre, daqui a meia hora eu mando, ele, tá de sacanagem, falei, daqui a meia hora a música tá pronta, aí eu fiquei em casa, aqui é, vamos fazer a música, e agora, pô, Mestre Capixaba, né, eu falei, caramba, eu tenho que fazer a música do Mestre Capixaba, tem jeito, senão o pau vai quebrar, e aí ele, pô, daqui a pouco eu liguei, falei, e aí Mestre, e aí, eu falei, tá pronta, ele, tá de sacanagem, falei, tá pronta, pô, mas ligeiro, falei, tá pronta, canta aí, aí eu cantei, quando eu terminei, eu falei, tu é doente, e aí foi legal, tá de sacanagem, tá de sacanagem, tá picando, eu falando, um troço aqui no meio da gravação ao vivo, tá ao vivo, aí fiz a música, aí nós viajamos lá pro evento dele, foi muito legal, o Mestre Tony tava lá, eu e o Mestre Tony cantando a música, e a galera vindo no túnel de Iribau, pegar a graduação, e essa música é assim, ó. Oi! Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, com meu andeiro, pra chegar até aqui, mais uma vez! Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Oi, meu Mestre Tony cantando a música, e com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu Mestre Tony cantando a música, e com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu Mestre Tony cantando a música, e com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu Mestre Tony cantando a música, e com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Eu caminhei, meu Mestre Tony cantando a música, e com meu andeiro, pra chegar até aqui, vai! Música Música Show, veste! Música Pediram aqui ó, pode cantar capoeira para mim é uma só. Música Só porque ela não veio, né? Música 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 E aí Música 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 da Rocinha, o Canário Belga, vamos dar um abraço. Chegou, tem um passo só, Rafael. Rafael Scolari. Vamos entrando, vamos entrando, sentando e bagunçando. Passa, passa. Passa, passa. Em cada passo que eu dou, fico de olho em cada esquina. Porque meu mestre me falou, meu Deus do céu. Em cada canto que eu adianta. Em cada passo que eu dou, fico de olho em cada esquina. Meu mestre me falou, meu Deus do céu. Que meu mestre me falou, meu Deus do céu. Quem você está lá atrás? Cuida do que o dedo é forte. Tá querendo me pegar. Não pula eu vou, salve não vai me mudar. Cuida do que o dedo é forte. Tá querendo me pegar. Não pula eu vou, salve não vai me mudar. Música 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 E vamos mais uma? Vamos embora Já está no ponto, está na hora Está aberto Então vamos Segura aí Aí tem essas músicas todas Que eu fiz São todas as minhas O Mestre Sossuna gravou Grande Mestre Sossuna Meu mestre Hoje meu mestre Porque eu sou aluno de Mestre Boneto E hoje eu estou no Grupo Cordão de Ouro Então não posso esquecer do meu mestre Que é o Mestre Boneto Mas hoje eu estou no Grupo Cordão de Ouro Com o Mestre Sossuna Que hoje também é meu mestre Meu grande mestre E a gente está nessa toada aí E as músicas que eu faço Ele sempre me dá a honra De cantar Divulgar Tocar Entendeu? E agradeço aí a todo mundo Grandes mestres Amigos meus Que ajuda aí na divulgação Está começando agora Essas músicas eu já fiz Tem música aí que eu tenho mais de 20 anos E aí a gente está aí Nessa estrada aí Então tem muitas outras músicas Muito legais Então é essa aqui Dá para tocar o dia inteiro Dá para ter quase mil músicas Vamos lá O bar do Rio de Janeiro Do Valongo, né? Que é Que é nossa Capoeira boa Tem lá no carro de balão Menino cuidado com o tombo Que a rasteira pode derrubar Rio de Janeiro Guerreiro da Tia Ciata Que lutava no peito e na raça Para a nossa cultura não se acabar Capoeira boa Tem lá no carro de balão Menino cuidado com o tombo Que a rasteira pode derrubar Rio de Janeiro Guerreiro da Tia Ciata Que lutava no peito e na raça Para a nossa cultura não se acabar Perderou Não quer ser da boa Pode badear Moçambique Pode badear Regão Pode badear Boa da Tia Ciata Pode badear É capoeira Aqui tem gente em todo lugar Quem é ser da boa Pode badear Moçambique Pode badear Pode badear Pode badear Não é capoeira Aqui tem gente em todo lugar Caboeira boa Que ela não cai de valor Menino cuidado com o tombo Que a rasteira pode derrubar Rio de Janeiro Guerreiro da Tia Ciata Que lutava no peito e na raça Para a nossa cultura não se acabar Se não tem amor Pode badear Pode badear Pode badear Pode badear Tem gente não pisar Pode badear Isso é capoeira Aqui tem gente em todo lugar Isso é capoeira Ele vem de vinte em todo lugar Isso é capoeira Aqui tem gente em todo lugar Tem música que eu faço assobiando, eu começo a subiar e a música vem, você comecei bem. Eu acho legal isso, eu to sozinho. Antigamente a gente tinha que andar com gravador, eu era pobre demais, continuo com a vida. Aí quem não tinha o gravador, não era celular, quem não tinha aquele gravadorzinho de bolso, aí escrevia. Se não tinha a caneta, esquecia a música. Tantas músicas boas a gente esquece. Quem tinha aquele gravador era rico, tá? Pô, quem tinha gravador era rico, eu to te falando. Quem tinha? Aí eu não podia, eu falei, pô. Aí eu chegava na roda dos capoeira que tinha, eu falei, pô cara, tem um gravador legal. Eu querendo juntar um dinheirinho pra gente comprar um gravador, mano. Aí veio o celular, aí veio, aí veio. Aí tem música que eu escrevi, música antiga, muito boas também. E eu consigo compor assim, eu começo a suviar. Eu vou benzer, eu vou benzer, vou benzer meu patoar. Vou benzer, vou benzer, vou benzer meu patoar. Eu vou benzer, vou benzer, vou benzer meu patoar. Eu vou benzer, vou benzer meu patoar. Vou benzer, vou benzer meu patoar. Vou benzer, vou benzer, vou benzer meu patoar. Eu vou benzer, vou benzer, vou benzer meu patoar. 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 Música 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 E aí vamos seguindo, se deixar vai na tarde vai chegar, hein? Mas tá casado mesmo? É... Na hora que ela pediu, tu cantou? É, o amor... Na hora, foi na hora Então vamos lá Vem mais música... Ela pediu uma outra aí, ó São tantos que eu esqueço Fuga de Guiné Fuga de Guiné Fuga de Guiné Fuga de Guiné Ela errou e depois ela corrigiu E aí... Mestre, fazer uma pergunta pro senhor Mestre Você tava contando aí que era o Mestre Neto, né? E depois que tudo... Chega pra frente Aham E aí aproveitando essa aula de musicalidade que você tá dando aí Queria fazer uma pergunta Você sentiu alguma diferença saindo do Mestre Neto com o Cordão de Ouro? Ele sabe que alguns grupos, uma galera lá de São Paulo tem uma diferença na bateria, né? Os três berimbals, por exemplo Você sentiu alguma diferença nesse sentido de quando você trocou? Não, cara Pode entrar, entendeu? Entra, entra A música... Capoeira pra mim é uma só No toque do berimbau que a luta fica diferente E aí, pô... Se você for... For treinado, né? Se você faz um treino pra ficar bem Você joga o capoeira com qualquer um Entendeu? É... Não tem diferença nenhuma Entendeu? Até porque na Cordão de Ouro tem muitos capoeiristas Que tem um jogo pegado, né? Muito mais, né? Pegado igual ao jogo do Rio de Janeiro E a... A musicalidade é a mesma, né? Porque o Mestre Assuna... Quem aí não aprendeu capoeira ouvindo o Andai, entendeu? Quem não aprendeu... Com CD, né? Com os LPs do Mestre Assuna, né? O Mestre Joel... Nathanael com o Paulo Limão... Os caras... Os primeiros que gravaram o CD, né? E aí vai, né? Tem aquele CD... Os Irmãos... Os Irmãos Unidos, né? Então... CD não é LP... Eu tenho esse LP... Entendeu? Eu tenho essa... Eu tenho essa galhada... Não... Eu tenho essa... Mestre Benete... Eu tenho um biólogo... Ela marca mais... E vira... Eu acho que... Eu acho que... Varia muito de... 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 De se falar... De mestre... Tem mestre que gosta, né? Eu, por exemplo... No grupo Capoeira Brasil... O boneco dava... Verdade... O topo a gente fazer... Mas dentro do fundamento... Só não pode perder o fundamento da capoeira... Entendeu? Vamos lá... É... Fica de... Você quer aquela? Você quer badear... Uma... Leo... Não... Não... Aí você... Aí eu vou... Você quer badear... Não... Tem que ter um jogo de agonação... Eu sou o vento grande... Tem jogo de Deus... Tem jogo de fora... Você quer badear... Eu sei... Eu sei... Ele é badear... Nós fizemos lá no sítio O Negão gravou Gravou nada? Quem gravou? O Negão gravou O Petróleo O Petróleo que gravou, eu tenho que pedir a ele Não, ele já passou pra mim Isso aí ele já passou pra mim Só na parte Não, essa música ficou muito legal Nós fizemos o Mestre Pené Eu e o Mestre Pené Ela tá gravada Ela tá gravada Se quer vadiar Aqui tem o jogo de agora Aqui tem o jogo de agora Porque eles são bem pro grande E o jogo de fora Se quer vadiar Então cada toque é um É, nós fizemos essa mulher A gente tem que botar ela pra rolo Mas eu tô tentando direto na roda Mas você tem que levar Vamos lá Eu vou dar pra você gravar A música é o Mestre Pené Fizemos lá no Mestre Pené Ele tá me sacaneando aqui Tá gravando, ele vê que tá gravando Ele tá gravando, tá ao vivo Tá ao vivo, me sacaneou aqui Ninguém me sacaneou Isso aqui vai dar uma xerra Aí quando chegar na tarde da semana A gente se encontrou Escutar aí agora Fizemos lá no Mestre Pené Sério? Não, nem sacaneando Meu Mestre Pené Fica de Guiné Fica de Guiné Que corpo esse mal-olhado Que olho grande se tiver E o meu patoal Eu já mandei bezerro Que houve um bom fim E me livre do mal E traga coisa boa pra perto de mim Mandei do mal Mandei vir na Bahia E uma pica de Guiné Que corpo esse mal-olhado E olho grande se tiver Mas eu mandei Mandei vir na Bahia Com a briga de Guiné E corpo esse mal-olhado E olho grande se tiver Mandei vir na Bahia Com a briga de Guiné E vou desse mal olhado, de olho grande de Guilher No meu patoal, eu tava dizendo que eu tô com o Guilher Que me liga um alto pra dar coisa boa pra ter tudo em mim Porque ele dá barriga com uma pica de Guilher E vou desse mal olhado, de olho grande de Guilher Mas eu mandei pra ele lá da Bahia, com uma pica de Guilher E vou desse mal olhado, de olho grande de Guilher E vou desse mal olhado, de olho grande de Guilher Mestre, uma perguntinha aqui, que é pegadinha, mas é perguntinha, o Mulat perguntou se ele ainda receita banana amassada com leite moça pra ficar forte. Pelo jeito deu jeito, né? É, eu falei tudo lá de baixo e grande. Eu falei pra ele lá, não foi... Não foi, ficou naquele jeito. Não, é isso dois. O Mulat não foi lá, perdeu. É, é uma linha. Badeia, bandeia meu mano, bandeia mano. Bahia, 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 Bah Badeira, badeira meu amor, badeira meu amor, badeira meu amor Na minha casa sorrenta, sem foda, foeira, sacode, olho, papai Eu sou da minha filha, não sou da minha filha, não sou da minha filha Badeira, badeira meu amor, meu amor Badeira meu amor, badeira meu amor Badeira meu amor, badeira meu amor, badeira meu amor Badeira meu amor, badeira meu amor, badeira meu amor Vá deirar meu amu Que vá de amor Vá deirar meu amu Vá deirar meu amu Que vá de amor E na minha casa correta que pode, eu sou ele, eu só pode e eu vou lhe falar Eu sou da mesa, eu sou da mesa, eu sou da mesa, eu sou da mesa, eu vou lá me sentar E na minha casa, eu vou lá me sentar, eu vou lá me sentar Bateia, 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 meu amor Bateia, meu amor, bateia a mão Bateia, meu amor de Angola, bateia, mão de Zé de Janeiro Música A deia, a deia de amando A deia de amando Vai ter amando Vai ter amando Vai ter amando Vai ter amando Buda Senzala mandou um abraço Felipe Craveira mandou um abraço Mandou um abraço Carlos Gilberto de Marajó É, Índia Índia do grupo Axé Capoeira São Paulo Alexandre Galo Aleksander Galo Márcio Ramos Grupo Santo Amaro Mestre Lua E Galera Tem uma Tem uma sequencia de Os corridos que eu fiz Com CD Primeiro CD do Mestre Fanho Acho que foi o segundo hein Mestre Acho que ele mandou Quando eu fiz um compartilhamento Ele falou assim ó Bruno avisa ele que foi o segundo Foi o segundo E aí Vamos lá O Mestre Hulk também tava Então Tava aí o Mestre Hulk Tem uma galera Nós fizemos Aí tem umas músicas bem legais Né? Essa aqui É É Toquei Pirimbau Atabaque e pandê Vai Toquei Pirimbau Atabaque e pandê Oh Eu sou Capoeira Sou no rio de jane Eu sou Capoeira Toquei Pirimbau Atabaque e pandê Eu sou da Cueira, sou do Rio de Janeiro Eu sou da Cueira, sou do Rio de Janeiro Eu 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 sou do Rio de Janeiro Música 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 Música